Trabalhou agora para Luciano, olha o perigo, ajeitou, preparou, botou na canhotinha, caiu! E o juiz dá pênalti! Ordenou o juiz, lá vai o Kempis, vai ser de pé esquerdo, partiu para a bola, chutou! Olha o gol, olha o gol! América! Olha o gol! Isso aqui é o gol! O Kempis é o pai da criança, foi ele que botou lá dentro o Kempis, número 11, cobrando o pênalti, aos 30 abre a contagem do Engenhão! Pois é, e ele foi lá e deu o recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora está lá, o Kempis cobrando o pênalti, zero! Descanteio cobrado pelo David, bate na direita, agora para Léo Moura, preparou, tentou, vai na grande área, ainda Léo Moura, dentro da grande área, mais um drible, preparou, cruzou, levantou para a testada pelo David, e olha o gol! Olha o gol! Flamengo! 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 Isso aqui é o gol! Olha o gol! Flamengo! David! É o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro, eu vi, eu vi! David, número 9! O trabalho do Léo Moura, costurou, virou, cruzou! Tava lá David de cabeça para empatar esse jogo dramático no Engenhão! Boa, 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 David! E ele foi lá e deu o recado para o goleiro, tem que respeitar! Flamengo empata o jogo dramático no Engenhão! E agora está lá, o David! América! O Kempis! Na ponta agora com o Júnior César, correu, dá na frente, Diego Maurício preparou, faz uma jogada de força, entrou na área, olha o perigo, vai marcar, chutou, largou o goleiro, voltou para David, voltou o Thiago Neves, chuta, voltou o Thiago, testou! Olha o gol! Olha o gol! Flamengo! Olha o gol! Isso aqui é o gol! Olha o gol! Flamengo! Thiago Neves é o pai da criança! Uma jogada sofrida! Um gol sofrido! Um gol com a cara do Flamengo! Um gol para levantar a galera! Um gol para acabar com esta série incrível de jogos sem vencer do campeonato! A bola foi para lá, foi para cá, bateu no goleiro, voltou para o Thiago Neves, que estava lá para marcar o gol do desempate de Thiago Neves, aos 43! Desempata e tira o Flamengo do sufoco! Boa, 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 Thiago! E ele foi lá e deu o recado para o goleiro! Tem que respeitar! Isso aqui é bengão! Isso aqui é rock and roll! E agora está lá! Flamengo! 2! América! 1! 1! 2! 3! 4! 4! 4! 5! 5! 5! 6! 6!